Vou mostrar como se vai resolver este problema dos airbags, aqui descrito. Vamos então aqui resolver este problema. Primeiro temos que fazer um check-in ao carro, aqui com o software. Pronto, depois vemos aqui os erros no exterranguto. O problema é aqui, é aqui no CZL. Que é aqui nada mais que a fita do airbag e o sistema. Vamos proceder a desmontagem disto. Temos de tirar isto para fora. Vou buscar aqui uma chavinha. Vamos tirar com esta chavinha, vamos desmontar isto aqui para baixo. Tem aqui uma ranhura. Tem aqui uma ranhura que vai para aqui para eu abrir. Deixa eu ver se eu consigo. Apertamos a mola. Pronto, já conseguimos. Agora vamos tirar isto aqui. Isto aqui. Temos de tirar aqui o volante. Vamos apertar isto. Vamos buscar aqui a chave. Pronto. Agora não vou filmar aqui. Vamos ter de tirar isto tudo. Está bem? Pronto, já tiramos o volante. Agora vamos tirar aqui esta peça. Já tiramos. Pronto. A partida. O problema será desta peça aqui. A fita do volante. Está aqui o problema de eletrónico. Está a fazer complicações. Problemas. Pronto. Já temos isto colocado no sítio. Apertamos aqui este parafuso. Este parafuso. Este parafuso. Pronto. Agora é só apertar e meter o volante no sítio. E vamos ao diagnóstico e ir para os erros. Para ver se ficou tudo resolvido. Pronto. Problema resolvido. Já fizemos a limpeza. Já desapeci aqui os erros. Como podem ver era mesmo daquela peça. Estava identificada. E pronto. Está resolvido os problemas. Obrigado.